Ok, então o que que acontece, tá tudo aí, lembrando que o equalizador não tá ligado, eu vou fazer por último, então vamos ligar aqui, Bruxa mais Overdrive, tudo isso, dá pra tocar Novoin, dá pra tocar Rock'n'Roll, tudo, com apenas isso, mais o equalizador que eu não tô colocando, eu vou fazer depois. Então temos aqui 4db de volume, por isso que é volume, e aqui temos 12 horas, tem 10db de, 10db de, 10db, 10db não, é, isso, de booster. E aqui, no mínimo, tá vendo, tava 800 milissegundos, eu vou botar 200 milissegundos, eu tava assim, ó. Então eu vou, caraca, 200 milissegundos, fica melhor, fica maneiro, então vamos lá. Caraca, se eu filmar é muito ruim, se tivesse alguém aqui ia ser melhor. E aí Ok Ai caraca É chato Don Quai Não vai sair tão legal Porque Tá faltando mais ganha Tá maneiro né Mas pra ficar melhor Eu teria que afinar a guitarra Porque a cora tá enferrujada Não tem Porque se eu afinar a cora O que vai acontecer Vai sair que eles são deschiados Eu vou ter que jogar a cora da fora Mas dá pra ver que tá maneiro Tá ok Lembrando que o ganho Do captador do braço Esse aqui O ganho tá Totalmente pra trás Pode ver aqui ó Ó Vou botar pra frente agora Caraca mano Eu toquei errado ainda Mas tudo bem Ainda bem que eu não usei o do braço Eu usei só o da ponte Mas vamos lá Acho que dá pra fazer Por isso que o som não saiu perfeito Joguei e agora tá correto Tá do braço né O que é que eu vou fazer? Caraca o vídeo né Tá funcionando O telefone tá bom Novembro hein Tá vendo a mesma coisa Ó Calma aí Um pouco mais de Tirei um pouco do tom né Também tá bom Tá ok Então é isso aí Sem a guitarra tá afinada Tá perfeito Tá maneiro Dá pra tocar tudo Pra tocar Rob Zombie No caso eu usaria só Esse aqui ó Não esse aqui É Usaria só isso aí Já tocaria Rob Zombie Ou Também o Esqueci o nome desse cara Do Que tocou no Como é que o nome da banda Cara Ah Tocou com o Meryl Imenso também John 5 John 5 Também muito bom E é isso aí Então O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou Shipar aquele equalizador Pra jogar com tudo isso Pra ver qual o resultado Que vai dar Tocou com o Meryl Imenso